Uma carreta desgovernada passou por cima de dois carros e depois pegou fogo. A reportagem de Fidel Bavareng e Clayton Souza na tela. Imagens de uma câmera de segurança mostram vários carros parados no semáforo, quando de repente uma carreta em alta velocidade e carregada com farinha de trigo aparece e bate em dois veículos. Um deles é lançado para o lado direito da pista, o outro ficou preso debaixo do caminhão. As imagens não mostram, mas o motorista da carreta conseguiu sair da cabine antes que o fogo começasse. O homem que estava no carro preso debaixo da carreta não teve a mesma sorte e morreu carbonizado. O motorista do outro veículo que se envolveu no acidente ficou preso às ferragens. Várias pessoas que passavam pelo local tentaram desesperadamente socorrer o homem. Depois de alguns minutos o corpo de bombeiros chegou ao local, conseguiu controlar o fogo e retirar o motorista do carro, que foi encaminhado em estado grave ao hospital. O caminhão parou exatamente aqui, a poucos metros, deste posto de combustíveis. Ainda há farinha de trigo espalhada pela pista. O motorista da carreta, que sobreviveu a este acidente e foi encaminhado até o hospital, não corre risco de morrer. Ele contou que perdeu os freios do veículo e por isso não conseguiu parar o caminhão. O veículo foi apreendido pela polícia civil, que aguarda o resultado de perícias para concluir o inquérito, mas acredita em falha mecânica. A carreta vinha da Argentina e estava a caminho do Porto Seco a Donneiro, em Foz do Iguaçu. Se comprovada que foi uma negligência, uma imperícia, era parte dele, porque ele é um motorista profissional, e que ele não estava dirigindo com os cuidados necessários, ele pode responder sim, pelo crime e homicídio praticado na direção do veículo ao motor. A Avenida das Cataratas, próxima da região central da cidade, é a única rota para esses caminhões de carga quando entram ou saem do Brasil. O vice-prefeito Newton Bobato teve uma reunião nesta terça-feira com órgãos do município ligados ao trânsito. E ficou definido que os caminhões que vêm da Argentina vão poder circular somente em horários alternativos, quando há pouca movimentação de veículos na cidade. O decreto deve sair nesta quarta-feira. Mas a solução para o problema seria uma via fora da área urbana, ligando as BRs 469 e 277. Nós estamos convocando as forças políticas da cidade, as instituições da cidade, para que a gente aumente a pressão política ao governo federal, para que cumpra a promessa que foi feita aqui em Foz do Iguaçu no mês de julho, para que finalmente a Perimetral Leste saia do papel, porque a solução é a Perimetral Leste. Então assim, é uma licitação feita pelo DENIT, feita pelo Ministério do Transporte, ela realmente andou, ela realmente é uma empresa vencedora, tem um processo definido de licitação, ela precisa que a informação que nós temos que ser concluída, esse processo de documentação. O que nós temos que fazer é cobrar do DENIT, isso nós estamos fazendo, para que, se for possível, cobrar da empresa vencedora, que acelere esse processo ou crie uma outra alternativa.